Olha só, participação conosco através do WhatsApp, tá bombando aqui, viu? Vai participando você também, aqui no 99141 1048, mande a sua mensagem. Neto, deixa eu mandar um abraço pro seu Jomar, tá vendo aqui, ó, que ele tá... Veja o detalhe dessa foto. Deixa eu ver. Ele tá de óculos. Tem dois óculos, né, né? Tá com dois óculos. O de sol e o de grau, sabe por quê? Por quê? Neto, eu estava com os óculos quebrados, levei na oficina e arrumei os dois. Pronto, meu amigo, tá aí, levou no lugar certo a oficina, é especializada em conserto de óculos. Tá com os dois óculos, rapaz, óculos de sol, óculos pra leitura, tá aí, agora tá armado. Perigoso não, mas tá armado, né? Tá aí com os óculos que foram ajustados, arrumados e ajustados pela oficina dos óculos.